Agora todo mundo, qualquer um, pode gritar! Tem esquilos na minha calça! Essa garota tem uns esquilos irados na calça. Tem esquilos na minha calça! Diz pra mim, por que que tá pulando assim? Tem esquilos dentro da calça! Não é galinha, não é cupim. Tem esquilos dentro da calça! Põe os esquilos na calça, valeu! Então você vai dançar que nem eu Saca só como eu faço, olha bem Esquilos, esquilos Saca só como eu faço, olha Esquilos na calça, valeu Quem é que vai regar a sua planta? Tem mais quilos dentro da calça Quero uma ajuda do governo pra janta Tem mais quilos dentro da calça Me hipnotiza com a sua dança Tem mais quilos dentro da calça Tem uma tia que mora na França Tem mais quilos dentro da calça Saca só como eu faço, olha bem Esquilos, esquilos Saca só como eu faço, olha Esquilos na calça, valeu Se quiser saber como dança essa dança Tem mais quilos dentro da calça Tem uma coisa na minha calça que mexe balança Tem mais quilos dentro da calça Proletariado e burguesia Você não precisa de diploma, meu bem Todo mundo vive na perfumaria Esquilos na calça, valeu Saca só como eu faço, olha bem Esquilos, esquilos Saca só como eu faço, olha bem E vai lá no chão Porque tem a continuação Com os esquilos na calça, valeu Esquilos, esquilos na calça, valeu Se o seu bolso está vazio, saque o montante Com os esquilos na calça, valeu Se o cabelo está caindo, faça um implante Se está enfrentando o urso, você não tem chance O velho tio Fred está ligado no lance, não é fita Não é pé de voz, eu tenho esquilos na minha calça Caramba, não é que ela tinha mesmo esquilos na calça? Não é que ela tinha mesmo esquilos na calça? Não é que ela tinha mesmo esquilos na calça?